Saiu na minha frente e deu uma parada, passou uma ponte e deu uma parada para arrumar não sei o que que ele parou e nisso a roda da frente não passou um barranquinho e ele comprou um terreno, deu uma caidinha, a prova está lida, se quiserem olhar está lida. Eu comprei o terreno lá e como é que é o lugar lá que eu comprei o terreno? O Fernando também andou comprando, deixou umas partes da mala dele. Como é que é lá, passando o passo do Taifu? Como chama lá? Primeira cidade da Argentina. Primeira cidade não é... Antes de Bolson, antes de... Como chama aquela cidade? Tem que ver no mapa. Tem que ver no mapa. Bom, eu comprei o terreno lá e deixei minha mala quebrada lá para ele, lembrando. Ficou um pedaço lá? Lá no meu terreno. Como é que foi a história, hein, Fernando? Como é que foi a história que você perdeu? Saindo do hotel de manhã cedinho... Fernando, fala para mim agora, você deixou a gente, você saiu na noite anterior, saiu sozinho para voltar com um pouco de pressa. E foi até essa cidade que chama... Futa, gostaríamos... Daqui a pouco ela vem no nosso raciocínio. Sim, fiz a passagem. Fiz a doana. Fiz a doana. Futa Leofu, Argentina. Futa Leofu no Chile. Futa Leofu no Chile. Futa Leofu no Chile para a primeira cidade. F Gotcha! F age, Mato, pra gente tem cenário e quando eu estou saindo embora, bem cedinho, para vazar... Pega, tinha chovido a noite, pego uma estradinha... Tinha duas, uma de pedra e outra de terra... E eu vacilei e quando vi ele já estava aqui na terra... F styles devagar, né, Fernando? Weiterinho, radioactive não. Não, eu saí do hotel, assim, 30 metros do hotel. 30 metros do hotel. Quando eu vi, eu já estava naquela estradinha, assim, já... Não tinha como voltar. Aí já estava ali, não tinha mais jeito, e a estradinha desceu, tinha uma curvinha, e o barro estava aquele barro, pasta mesmo, um tempo, jeito. Não deu. Foi, meu Deus. Você com os pneus slick, né, liso, não tinha nada. Cai com tudo, e a minha mala quebrou, foi roupa para tudo que era lado. Abriu a mala, Aldo? Abriu, quebrou tudo, foi roupa para tudo. Abriu, além de quebrar a mala, abriu a tampa e roupa para todo lado. Quebrou a mala inteira, esparou toda a minha roupa. Eu saí catando roupa, coloquei nas malas. E como ela se conseguiu levantar a moto sozinho? Foi difícil? Peguei no guidão dela, entrei no recorvagem dela, assim, pá. Calçando no joelho? Até aqui eu tirei o pezinho dela e ergui. Aí eu saí catando minhas roupas e botando nas malas que sobrou. Dei uma olhada naquela mala, vi que não tinha mais para nada, dei um chute para ela para o lado. Abandonou o alimento. Olhei a moto, tirei um pouco dos meus barros, olhei um parafuzinho do câmbio quebrado. Aí eu falei, tô a pedra. Sem andar, não anda mais. Às meia da manhã, sem o câmbio, falei, meia ferrei, né? Passou o caminhão do lixeiro, fui pedir onde é que tinha uma oficina. Ele falou, é ali, mas sobra 10 horas. Resumindo, mais tarde a gente passou, já era 11 horas da manhã, você estava já terminando a tua missão de colocar a moto para funcionar, né, Fernando? Terminando a tua missão, porque foi na hora que o cara estava apertando o parafuso, e você encontrou com a gente e conseguiu achar uma mecânica. Não, o cara foi profissional. Essa viagem tem cada história. Tem história. E agora está aí o Fernando com a gente, graças a Deus, todo mundo junto. Pô, maravilha que você já encontrou. O Aldo deu uma sumida também, Aldo. Por que você não chegou até ao nosso destino, que estava combinado? Como chamava o nosso destino lá, Aldo? Era nem o Ken. Não, era nem o Ken. Não cheguei porque eu fui lá em Vila Langostura, depois segui no Rippo lá, era 50 quilômetros, o Rippo é em construção. A entrada ali já tinha o Rippo fofo. Depois do Rippo fofo, aparecia um Rippo com um monte de pedrinhas. Não dava para o Andaldo? Não dava para acelerar? Não dava, cara. Os carros iam a 30 por hora. Ixi, mano. Um monte de carro indo e vindo, um poeirão, que para passar os carros vindo a 20 por hora, tinha que andar uns 50, não mata fundava. Depois aparecia um Rippo igual de Punta Tom, com um monte de pedrinhas soltas em cima. Não tinha trilho? Punta Tom, vai sair com a Rippo. A construção também, tem que parar um monte de meses, tem 50 quilômetros em duas horas. 50, em duas horas. Aí atrasou. Pão, costela, rippo ruim, todos os tipos de rippo não me amostavam. Em 50 quilômetros tinha de tudo. A hora que eu saí, estava passando um ciclista, estava batendo foto e beijando o asfalto. O ciclista parou para conversar com ele. Fala, o que você está fazendo? Ele falou, aqui acabou o Rippo a mim, não quero mais saber disso, fiz 1851. Esse aqui, o último, foi um dos piores. O cara doidão beijando o asfalto. É, o Luiz também deu uma beijadinha, hein, Luiz? Você beijou o asfalto também, Luiz? Olha o que você viu, você... Beijei porque eu quero ficar um ano sem ver o Rippo. No mínimo. No mínimo. O Aldo, tá, mas e aí por que não, Neuquim? Por que não chegou? Faltou 100 quilômetros, porra. Ah, e segui, fui seguindo. As estradinhas também não muito boas, mas asfalto. Passou o seu Martinho de Lusandes. Ele é nome, cara, foi lá, Lula. Ele estava também numa ponte, que tem umas pontes que viram só um trilho. Faltou serviço aqui, né? Ponte é uma faixa só, porque ela tem que esperar o outro passar. Aí eu cheguei em um caminhão, fui ultrapassar ele, não deu, eu grudei na traseira do caminhão, entrou a ponte, a ponte não era de concreto, era uma ponte de... Madeira? Madeira. Meu Deus! Tinha assim as madeiras e dois trilhos. Quando eu entrei, eu me... Fui pra lá, fui pra cá, quase bati no trilho da madeira. No guardirrilho da ponte ali, mas... Não, no trilho da madeira, senhor. Ah, no trilho? Não, no trilho da madeira, com os trilhos. Entrei no meio, assim, era uma curva. O cara bateu quase, assim, na madeira de um lado, joguei pro outro. Caralho, bate aí. E aí, o trem não passou. Quando eu entrei na 40, é um cinete. Aí, depois que você entrou na 40, o que foram essas imagens que você gravou ali, ó? Na 40, estava um pôr do sol, tipo deserto americano. Olha aqui, gente, olha, uma... Um tira-gosto aqui pra gente. Como é que chama isso mesmo? Lula. Uma lula? Fantástico. Muito bom. Viagem sensacional. Viagem espetacular. Carreteira astral foi... E a carreteira, hein? Os comentários da carreteira. Já tá. Na entrada, hein? E pra chegar, saindo do lago... Lago... Como é que chama o lago? Lago Poçadas. Lago Poçadas. Parecia um mar. O lago era um mar. Enorme. Lago Poçadas e Lago Puridon. Sim. E a hora que a gente chega no... No Rio Baker. Uau. O verde do Rio Baker é impressionante. Foi tudo, né? Acompanhou nós a entrada toda. É espetáculo. A chegada da fazenda. Do dono lá. Da... Ah... Do avião. Como que foi isso, hein? Fantástico. Na entrada, depois... Meio do nada. Uma casona em cima do morro e um hotel sendo construído. Tudo de construção? De primeira linha. Detalhes. Detalhes. Tava olhando lá dentro da obra. Eu falei, vai ficar um espetáculo. Eu acho até que os caras estavam tirando pedra no caminho que nós passamos o lugar. Sim. Para a construção do hotel. Nós encontramos caminho... Encontramos alguma coisa em construção? Três caminhões para as grandes pedras. É. Depois nós... Encontramos o hotel e construímos para as grandes pedras. Bom, encontramos um avião. Queríamos alugar o avião. E de quem era o avião? do dono do... É uma marca de roupa... de... de neve... de esqui, de neve... De frio. chamado North Face. Famosíssimo nos Estados Unidos. No mundo inteiro. Tem no mundo inteiro. Ali estava o cara. E o cara estava lá. E o cara estava no meio das montanhas lá, com o aviãozinho dele, numa casinha... Uma casinha da montanha. Estava lá. O cara estava lá, por coincidente. O dono... Estava lá, vivendo mal. Vivendo mal. Vivendo mal. Não para isso daqui. Nossa, acho que vai ter imagem... Nesse tudo vai ter imagem do avião. Vai ter imagem do avião. Vai ter imagem do lugar. Antes de chegar nisso, nós fizemos trilha. Para chegar até o Chile, abrimos porteira. Certeza. É um passo que... Nenhum brasileiro... Nunca imaginou fazer. Não. Não. Olha. E o vento naquele lugar? Hum... Eu me jogava para trás, assim, quase... O vento segurava. Ah, é. Em cima daquela pedra... Você ficava... A cento e... Vamos colocar noventa. Você colocava cento e vinte graus, assim... De noventa a cento e vinte graus... E o vento te segurava. Você não caía. Não é isso? Dois lagos. Um lago verde... E um lago azul. Um lago azul bonito pra caramba. A explicação era que... Um era do degelo... E o outro era... Era do que? Tardos e mar. Um lago verde... Um lago era do degelo... De gelo do... Da neve verde... Dos glaciares... Que é azul. Dos glaciares são azuis. E o outro que era verde... Era de gelo. De gelo de neve. É... Neve comum. Uma neve... Uma neve... Não é glaciaira. Um de gelo que lhe passa por verde... Que teve... O mesmo lago. Muito próximo do outro. Aldo... Olha... No resumo... No resumo... Luiz... No resumo da viagem, assim... De zero a dez... O que você daria nessa emoção... Nesse tempo todo? O que você fala, assim... Eu diria que... Sabia... E vim preparado pra... A aventura... E conhecer... O Chile e a Argentina... Os lugares mais bonitos... Que a gente teve a oportunidade de conhecer... Nossa... Uma viagem... Maravilhosa... Em relação a... A beleza... Beleza... Aos companheiros... Os imprevistos sempre há... Nas motos... Mas... E eu... Lembrando do nosso amigo Enor... Tivemos... A grata satisfação de estar com ele... Três ou quatro dias... Mas infelizmente... Fez falta, hein? Ele teve um imprevisto... E que acabou fazendo a falta... No restante da viagem... Que ele tanto... Almejou a... A conquistar... Verdade... Mas... Dentro de um imprevisto... Não foi possível... Mas dos males... O melhor... Vamos comentar um pouquinho... Vamos comentar a nós aqui... E aí Luiz... Fernando... O... 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 O Enor... Porra... Parceirão, né? Cara... Não fez falta nessa viagem... Desse camarada... Desse camarada... Nem... Fez... Fez... Falta... Padaná... Porque o jeitão dele... Aquela emoção que ele passa... Aquela... Companheirão... De sempre estar... Empurrando... E conversando... E... Não desanima... Nunca... E no terceiro dia... Ele me larga... Ele larga a gente... Foi terrível... Enor... Porra... Em todos os momentos... Né? Em todos os momentos... A gente lembrou do Enor... Nas viagens todas... A gente pensando nele... A gente... Porra... Lembrou dele... É... Em vários momentos... Assim... Durante o percurso... No Rípio... Principalmente no Rípio... A gente lembrou dele... Porra... Será que... Se ele caiu em puta tomba aqui... Sei não... Sei não...